Na esteira do café já existe relares, já há uma certa tentativa feitas anteriormente há 100, há 200 anos atrás. O café chega aqui pela mão de imigrantes. Podemos estar aqui a reescrever a história, agora até onde é que isto vai, a gente não pensa, a gente pensa qual é o dia da manhã. O café estava escondido nos quintais de cada um, ou nos jardins de cada um, e é apenas isso. O gestão neste momento com a agricultura, esses pioneiros é que vão marcar a história da agricultura do café. Enquanto era miúdo, sempre gostei das plantações de café. Quando tive a primeira vez uma árvore de café há 12 anos, e fiquei logo apaixonado, fiquei quase hipnotizado pelas árvores do café, pela flor que é linda, que é cotólico como uma coisa de amor. O café gosta dessas coisas, só não gosta de vento. De resto, gosta de sol e chuva. E um dia assim, isto é para o café crescer. Não é só a gente estar numa latitude muito a norte, não devia haver café aqui, em teoria, como ainda por cima, o que existe está numas ilhas fora de sério, fora do normal. O café dos Açores vai ser sempre associado a um café de especialidade. É um café de boas características e como tal vai ser representativo da própria região, associado também à qualidade, a qualidade que ele tem. Isto começou já no ano de 2000, com a intenção de se fazer aqui uma exploração de agricultura biológica e fruticultura. Eu recordo o dia que decidimos fazer café, a nível familiar, e estávamos numa fase decisiva da nossa vida. E eu lembrei-me daquilo, lembrei-me do tio João, e daí o nosso futuro é café. E eu disse à minha mulher, e disse, olha, vamos fazer café. Vendemos isso tudo. Investimos tudo. E eu disse, será possível fazer café nos Açores? Nós apoiamos em todas as fases da transformação. E também apoiamos na parte da cultura no campo. Nós neste momento temos cerca de 70 associados, em oito das nãovilhas, de forma a conseguíssemos avançar com a cultura, não deixar de ser uma cultura amadora e começássemos a pensar já num tipo de cultura que se tornasse uma cultura profissional. Vocês estão a ver isto que é, estão a ver o pôr-sol, isto é que é os Açores. É uma coisa linda, natureza linda. O café está no limite, está no limite. É uma cultura considerada subtropical e ela encontra-se aqui um limite, não só para a latitude também, a latitude que o arquitetálogo está, mas o café às vezes tem um bocadinho de stress, responde bem. Se nós partilharmos o conhecimento e todos pudermos estar melhores, por que não? A nossa expectativa não é sermos nós os agricultores, é que possa haver agricultores, que possa haver gente que se apaixone por este projeto e aquilo que nós queríamos era contagiar famílias a acreditarem que era possível investirem no café e terem a sua subsistência a vir do café. Tudo que apareça no sentido que vai contribuir para uma diversificação agrícola é importante. Havendo um produto café-Açores com qualidade é uma mais-valia. que fica ao lado dos outros produtos, como o chá, como o ananás. Essas novas plantações que vão vir, que estão a vir para cá, que estão a começar a ensaiá-las cá, nunca é demais. O que a gente tem que procurar uma qualidade que seja boa e que vai produzir bastante café e que seja um bom aroma, um bom paladar do café. E cada fase é uma vitória. Nós conseguimos importar café quando ninguém tinha o feito, pelo menos no nosso conhecimento. Check. Agora, será que essas plantas, essas sementes vão germinar? Já está. Já viram, tiveram no pita? Check. Uh, agora vamos plantá-las. Será que daqui a um ano estão todas vivas? Ou pelo menos uma grande parte? Vamos lá ir a picar, portando estas coisas. O nome Açores tem um registro de qualidade e um café dos Açores, um café que tenha proveniência nos Açores, tem de ter esse selo de qualidade, tem de ter essa garantia de qualidade. E, para mim, enquanto a Soriano, é também, além de ser uma honra, mas é uma grande responsabilidade. Essa parceria que nós temos com a Delta é mais um de nós, quase. É uma parceria não comercial. Eles comprometem-se em trazer o know-how com uma ajuda e nós aumentamos este know-how. Nos nossos produtores aumentamos o know-how nos nossos técnicos. Não estávamos noutro mundo, não tínhamos noção nenhuma, nenhuma. E depois descobrimos que havia uma associação de produtores de café. Quer dizer, se estas 50 pessoas têm esta ideia e a Delta têm a mesma ideia, a ideia deve ser mesmo boa. Estamos em carinho. Ainda bem. Aquilo que mais à frente vamos ver é se cumprimos com aquilo que era a expectativa. Aquilo que nós, neste projeto, fizemos desde o início foi estudar, em primeiro lugar, para saber, ganhar conhecimento. Logo a seguir, partilhar. E partilhámos esse conhecimento com o Governo Regional, partilhámos com a APAC. E a Delta não quer estar sozinha neste projeto, nem nunca quis este projeto para si. Não estamos aqui numa postura de tentar puxar para nós. Não. Em conjunto, estamos a fazer um projeto e a ajudar uma região. Cada vez arranjo mais trabalho para mim, porque aqui uma ave de café ainda dá um bocadinho de trabalho. A gente leva o nosso tempo, a nossa paixão, como eu estou a dizer, não é só plantar uma árvore e deixar da mão. Só plantando uma árvore e isso nada há. A gente tem que plantar a árvore, temos que tratar dela, a árvore está sempre bonito. Não estava a pensar na altura de começar a produzir na plantação de café. Era só duas, três aves, quatro aves. Os sonhos, os sonhos. A gente vai sonhando e a gente sonha sempre mais alto. A gente nunca sonha baixo. E na altura das 100 aves, fui sonhando para 200, 200 para 300, 300 para 400. Chega lá, chega lá, chega lá, como a gente diz, mais umas não faz mal. Demora, tu trabalhares com os mil e quinhentas árvores de otois. Estamos aqui há um ano e meio e o trabalho é árduo, é quase diário. Foi duro porque isto nos Açores nunca ninguém plantou nove mil plantas. Houve várias fases aqui que não foram fáceis porque tivemos que importar as sementes. Nós tivemos que arranjar um viveirista para poder fazer essas plantas. Depois foi o trabalho árduo de preparar o solo e explicar às pessoas que me tiveram a ajudar como é que se plantam uma planta de café. E essa parte, pronto, ninguém tinha esse know-how. Eu e a minha mulher e a minha filha, nós investimos tudo aqui. Quando a gente fala no café dos Açores, estamos a falar no café em todas as ilhas. Não estamos a falar só no meu café, ou no teu café, ou no café plantal. O café das ilhas dos Açores. Eu agora posso dizer que fico orgulhoso de estar a acontecer o que está a acontecer neste momento. As pessoas falarem do café. Já não se põe em causa uma experimentação em relação a novas variedades. Já de haver vários especialistas a falar no mesmo assunto e podem contribuir, podem ajudar os produtores. Ou seja, o nosso benefício é o benefício de todos. O projeto em si é apaixonante e depois de ser nos Açores faz muita diferença. Há aqui um conjunto de fatores que é difícil de explicar por palavras, mas de facto se sente uma paixão de podermos ser capazes de fazer. em Portugal, e em particular nos Açores, a produção de café. E é o único sítio na Europa onde é possível isto acontecer. Tudo que a gente faz é por amor para o futuro. O amor não é só hoje. O amor é hoje, é amanhã, já foi e vai ser no futuro, o amor. Para viver numa ilha, isolamento, mau tempo, tremores de terra, tempestades. Todas as pessoas que aqui vivem, por uma razão ou outra, sempre resistiram. E também sempre têm a vontade de ir procurar outras coisas. O que é que está ali do lado, do lado daquele mar? O futuro dos Açores está para vir. A produção do café agora está pequena, mas isso no futuro vai ser uma produção grande. Nove mil plantas. Há um ano, começar a dar as primeiras flores. Há três, de ter café comercial. Então, é possível de ter café nos Açores.